Pessoal, agora nós iremos analisar o conceito de funcionário público, que é imprescindível para que a gente possa compreender quem, afinal, é que comete os delitos chamados crimes funcionais, que nós estamos justamente estudando na aula de hoje. Pessoal, antes da gente entender o conceito trazido pelo Código Penal, é importante que a gente faça uma breve distinção no que diz respeito à doutrina administrativista. Isso porque, para o direito administrativo, nós temos a terminologia agentes públicos, que é uma terminologia ampla, que abrange diversas espécies, todas elas com sentidos precisos e específicos. Vejam, primeiramente, nós temos os funcionários públicos, que são aqueles que ocupam cargos públicos e que se submetem, portanto, ao regime jurídico administrativo. Mas, nós temos também os chamados empregados públicos, que estão sujeitos às normas da CLT e que são, via de regra, aqueles agentes públicos contratados nas empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ademais, nós temos os servidores ocupantes de cargo em comissão, que são aqueles contratados sem prévia exigência de concurso para a realização das funções de chefia, direção e assessoramento. E, por fim, temos também os servidores temporários, que são aqueles contratados por um período de tempo determinado para atender uma necessidade temporária de caráter excepcional da administração pública. Mas, aqui, no direito penal, quando nós falamos em funcionário público, nós temos um só conceito. Trata-se de um conceito unitário, um conceito amplo, que abrange todas essas espécies que mencionamos. Basicamente, então, para o direito penal, o funcionário público é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública. Vejam, cuidado, porque função pública não se confunde com o encargo público, chamado mundos público, que é aquele exercido, por exemplo, pelos tutores, curadores dativos, inventariantes judiciais e assim por diante. Estes, embora exercem cargo público, eles não ocupam cargo público, nem emprego público e nem exercem função pública. Portanto, eles não são considerados funcionários públicos para fins penais. Inclusive, aqui, para exemplificar, o STJ, ele já proferiu decisão no sentido de que o depositário judicial não é considerado funcionário público para fins penais, justamente com base nesse fundamento. Ou seja, de que o depositário judicial, ele exerce encargo público e não função pública. Além disso, além do funcionário público propriamente dito, que é aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, nós temos os chamados funcionários públicos por equiparação, que seriam aqueles que exercem cargo, emprego ou função e entidade para estatal. E aqui nós não entraremos na discussão sobre o que é uma entidade para estatal, uma vez que a própria doutrina administrativista diverge a esse respeito. Mas, seguindo a doutrina tradicional aí da professora Maria Silvia, podemos entender que se trata daquelas empresas do chamado terceiro setor da administração pública. Então, também são funcionários públicos aqueles que exercem cargo, emprego ou função em entidade para estatal, bem como aqueles que trabalham em empresa prestadora de serviço controlada ou conveniada, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Por exemplo, as concessionárias, os permissionários da administração pública. Então, também os funcionários dessas empresas são considerados funcionários públicos para fins penais. E aqui vejam que apenas o que diz respeito àquelas empresas que prestem serviço relativo a uma atividade típica da administração pública, excluindo-se, portanto, aquelas empresas contratadas para prestar serviço atípico para a administração pública. Então, por exemplo, uma empresa terceirizada, uma empresa contratada para organizar um cerimonial para receber um chefe de governo estrangeiro, por exemplo, aqui no Brasil. Essa empresa contratada para organizar esse cerimonial estará exercendo uma função atípica da administração pública. Portanto, as pessoas que nela trabalham não serão considerados funcionários públicos para fins penais. Certo? Então, pessoal, lembrem sempre dessa distinção, né? Os funcionários públicos propriamente ditos, funcionários públicos por equiparação. E para finalizar, importante a gente lembrar que o nosso Código Penal, ele traz uma causa de aumento de pena quando os autores dos crimes, eles forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública. Então, pessoal, aqui nós temos uma causa de aumento de pena específica quando os autores dos crimes, eles ocupam cargo em comissão ou exerçam função de direção ou assessoramento. Vejam que o Código Penal, ele não mencionou expressamente as autarquias, mas tão somente sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública. E o entendimento majoritário é no sentido de que não é possível dar uma interpretação ampliativa, uma vez que isso configuraria uma interpretação em prejuízo do réu, o que não é possível no âmbito do direito penal. Portanto, aqui nós devemos nos ater estritamente à sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública. Quando o autor do crime, nestas empresas, ocupa em cargo em comissão, função de direção ou assessoramento, nós teremos a causa de aumento de pena previsto no Código Penal, tá certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra o conceito de funcionário público e na próxima aula a gente continua analisando os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral.